Ministério RBC, Devocional Pão Diário 17, dia 12 de outubro, uma igreja operante. Leitura Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 7, versículo chave, 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós e, sem cessar, recordando-nos da operosidade da vossa fé. Minha mulher Shirley e eu fizemos um cruzeiro pelos fiordes da Noruega na comemoração de nosso vigésimo aniversário de casamento. Viajando em direção ao norte, paramos em numerosas cidadelas e vilas, frequentemente visitando igrejas. Dentre elas, havia uma igreja do século XII que nosso guia descreveu orgulhosamente como uma igreja ainda operante. Perguntei-lhe, o que você quer dizer com isso? Ele se referiu aos dias da igreja estatal, quando os pastores indicados pelo Estado simplesmente recebiam o seu salário, mas nenhum ia aos cultos. Mas esta igreja vinha realizando fielmente cultos de adoração e servindo ativamente ao Senhor há quase mil anos. Imediatamente, pensei nas sete igrejas do livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, para as quais Jesus disse Conheço as tuas obras, nos versículos do capítulo 2, versículos 2, versículo 9, versículo 13 e 19 e do capítulo 3, nos versículos 1, 8 e 15. Além disso, a igreja de Tessalônica foi recomendada pelo apóstolo Paulo pela operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, em 1 Tessalonicenses 1, 3. Também pensei em minha igreja em meu país. Durante mais de 130 anos, ela tem sido fiel em anunciar o Evangelho e cuidar da sua congregação e comunidade. Ela é verdadeiramente uma igreja operante. Que privilégio temos se fazermos parte de um corpo local de cristãos no qual podemos crescer e se vir ao nosso Senhor. A igreja é um corpo vivo e precisa ter peças que funcionem.